Olá galera tudo bem com vocês? Pois é hoje a gente vai mostrar aqui um novo trabalho aqui né no canal hoje a gente vai roçar que o gado comeu aí ficou a juquira muito alta a gente vai iniciar aqui um processo aqui de roçagem aqui das passagens que o gado come aí fica alto né a juquira agora a gente vai tá roçando aí e mostrando aí passo a passo para vocês mostrar aí para vocês aí do jeito que tá aqui tá o mato né o mato tá grande então tem que roçar aí para embunitar a fazenda né mostrar um pouquinho aqui para vocês ontem eu já passei roçando aqui um pouquinho tanto que a faca corta bem da roçadeira corta até um pouco da ponta do capim olha aí pessoal a juquira aí ó eu vou tá roçando isso aí agora até lá bem lá para baixo lá roçar tudo para ficar bem lindo e ficar top então é isso aí pessoal vamos para o vídeo e aí galera vamos roçar e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, galera. Pois é, nós já estamos terminando aqui a parte da frente de roçar. E agora vamos terminar aqui o morro, né, Dudu? Mostra aqui o morro. Vamos terminar de roçar essa serrinha aqui, esse morro. Então vamos lá, né, Dudu? Sim. Vamos entrar ali no franco. Vamos lá. O que é isso? Ele vai começar a ficar bem. Vamos lá. Aqui tem muito pé de vassour. Estou atrás de um aqui. 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 Estou aqui a propriedade. A gente tem uma plantação ali de sorgo ali embaixo. A plantação está bonita. Se Deus quiser ainda vai chover um pouco ainda. Até não escolher. Ali na frente é o varjão do rio. Ainda tem um lago até bom de água. E aqui é essa parte branca aqui embaixo é o silo que a gente filou 140 toneladas de silo de milho. E a gente armazenou aí, tampou com plástico. Nossa propriedade está aí embaixo. Aqui tem muito pé de babassour. E a gente sempre deixa eles aqui que dá uma sombra, né? O gado gosta de ficar debaixo dos animais. E a gente já roçou lá para baixo. Olha o tanto que está lindo. A gente mesmo que roça aqui no trator, na roçadeira, vai levando devagar, né? Vai cortando o mato. Como eu falei, aqui está a nossa plantação aqui de sorgo, né? Sorgo é um tipo um pé de milho, né? Que tem para a gente fazer esse laje para o gado. Tanto faz para gado leiteiro, gado branco. E aí depois que a gente fila ele aí, a gente joga um produto chamado inoculante. Para poder fermentar, né? Matar as bactérias, como a gente fez com aquilo ali. E aí a gente está se programando aí para fazer outra silagem aí. Neste mesmo ano ainda. Então é isso aí, pessoal. Quando a gente terminar de roçar tudo, a gente mostra aí a finalização do que a gente fez. Ali está meus meninos. Não vai deixar outro ali na van, né? Outro estudo à noite. O outro vai lá levar a moto, tá? De moto para levar ele para a escola. Até no ponto da van. O que a gente já roçou? Esse roço aqui a gente roçou tudo hoje. A roçadeira aí corta bom. Liga lá a tomada de força, né? Aí as facas giram aqui embaixo. Regula o tamanho que quer. Esse aí é o trabalho que a gente está fazendo aqui para andar mais rápido. Aí aqui engata na tomada de força no trator, né? Ela gira ali. Aí depois gira a faca lá embaixo. Aí vai cortando bom. Tanto fica bem roçadinho. Fica top. Corta só as pontinhas do capim, a regulagem aí que a gente fez. E aí fica show de bola. Pois é, galera. Nós estamos roçando aí a fazenda. Está aí bonitão a fazenda. Tanto está bonito. Agora a gente vai roçar ela todinha na roçadeira de trator, né? Para deixar a fazenda impecável. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de dar o like, se inscrever, compartilhar. Ativar o sininho, dar o joinha. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!